E aí freguês, suavidade na quebrada, hã? Cai pra dentro de mim, fiz que é piscina tiozão Ô minha rota, eu sou lá tá velha da frente aí meu irmão Antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês a grande promoção que a Drone Action está trazendo pra vocês, manos Na compra de um drone, você leva três drones, manos, é isso mesmo Corre aqui no link da descrição e já garanta o seu, meu querido Partiu pro vídeo, é nóis E fala galera, mas com o Soft na área, manos, trazendo pra vocês mais um rolê aqui muito top aqui no Forza Horizon 3, manos Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal E mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, quase que eu engasguei aqui Manos, o rolê hoje vai ser rolê só de picapes aqui E pra fortalecer o corre, primeiramente vem aí o Camino Bagunceira, mano, o 69, tamo aqui azul, né? Adivinha de quem que é? É minha, né tiozão? Cê é louco É o Camino, linda e maravilhosa Do outro lado tem uma pretona de bandido aqui, ó A próxima já fala, né Zói? É nóis, pô, vida louca São tá aí de Ford, FPV, limited, cheio de incompetentes na traseira Tá bonita, mano, olha Se liga, nossa, é louco E do outro lado, mano, vermelhaça, chega estralando Olha, mano, tá bonita também Com os rodão, cheio de som atrás Deve ser o Mutanteira, mano Salve, hein, Mutante Salve aí, galera, vamo que vamo Eu tô de HSV, Malo, GTS, tiozão Pesadão, vamo que vamo, hein Cada acelerada aí é um flash, né, mano? Cê é louco, olha Certeza Mano, tá tudo muito bonita Mas eu quero ver essas duas aí na reta contra o Camino Demorou? Demorou, vamo que vamo Vambora, dá uma rézinha aí, Mutante Já comemos um churrasco, demorou Então agora é testar as naves, né? E o Zói já saiu médio aqui pra mim Deixa eu ver o Mutante Acelera aí, Mutante Deixa eu ver o Mutante, como é que tá Cê tá difícil pra mim Eu tô difícil? A ação traseira Tá Olha aí, eita É médio O Mutante também tá médio pra mim Tá médio, né? E eu tô difícil pra você? Tá difícil, é Passa aí, deixa eu ver você, Mike Passa aí, passa aí Cê tá difícil, hein Nossa, deve tá É louco Velhinho, tá de respeito, hein? Cê é louco Tá de ultrapasso Tô nada Tá difícil? Todos os dois tá médio Mas lembrando que o Forza buga muito isso aí, tá ligado? Então não vem muito em conceito isso aí não Daquele modelo, né, mano? Melhor de três Se não der na reta Nós vai de ré Se não vai de ré Nós vai no asfalto Não vai no aeroporto Aí você já tá ligado, mano O negócio é É fazer funcionar e ver qual anda mais, beleza? Daquele modelo Nossa, mano, ó Vamos fazer um driftzinho aqui na rotatória? Uma só? Vai lá, vai lá Eu não sei Eu não sei se o El Camino tá boa pra isso não Mas vamos tentar Deixa eu ver Deixa eu ver Aproveitar que as três letras são traseiras É, a minha também tá muito boa, não Mas dá pra fazer A minha tá bem Tá muito estável, mano Ela tá muito estável Não tem muito o que fazer, não A minha tá muito Tá estabilidade total Véi Mas de boa Eu tô olhando aqui agora, ô Zóio A do Mutante tá muito bonita, velho Olha essa A traseira dela tá indecente demais, mano Olha Não, amigo O meu aqui é igual o Caveirão, né? Só pega os corpos aqui pra trás e vai embora Então os corpos Ó Ah, mano Não sei não, hein, velho Qual das três, mano Você mais Você prefere? É o Camino Malo Ou a Ford? Coloca aí, mano Malo É o Camino Ou a Ford? Coloca aí nos comentários Qual das três você acha mais bonita, beleza? Porque eu falava coisa pra você Aqui Aqui tá bonito demais Eu particularmente Gosto muito É o Camino Meu sonho Meu sonho Desde criança É ter esse carro aí Um dia eu vou conquistar ele, né? Não, Tati? É o Camino Eu também Fala a verdade Eu sou muito fã desse carro aí Eu tive Quando eu era pequeno Eu tive uma Carre de controle Carrinho pequenininho dele Carrinho pequenininho dele Fala demais Pequenininho Eu adoro esse carro Eu tive controle Já tive uns de Adísio também Adísio? Ai, que isso É o Camino ali É o Camino é vida Eu Camino é vida Vambora Vambora Vambora, galera Quanto tá aí, Mutante? Deixa eu ser primeiro Demorou, galera Então é no 3, hein? 1 2 3 Todo mundo tração traseira, né? Não tem nem muito o que fazer Todo mundo sai devagarzinho É naquela dificuldade A pretona já Já deu uma sua bancada ali Tiozão Mas eu tô buscando O carro de vocês é difícil de guiar? É o Camino, meu filho Mano Tá muito difícil isso aqui É o Camino Chega, anda de lado 343 aqui Cortando 350 Cortando É, o meu também cortou Cortando aqui Daqui é modelo E aí? Tão vindo? Tamo chegando Tamo no vácuo Tamo lá Tamo no vácuo Tamo no vácuo Não tem muito Ai Eita O Mutanteiro É com um Uma grama Já tomei um Tomei um soco do tiozinho ali Olha mano O pretão Tá vindo com tudo Tiozão Ó Você é louco Vai segurando Vai segurando Estilo 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 Bandido Acabou de assaltar a loja E tá vindo a 350 Olha mano Foi o caminho Veio tranquilo 350 Cortando Cortando É mano Aqui Aqui deu o caminho Vamos ver descendo Vamos ver descendo Vamos ver descendo Deu o caminho Galera A primeira Quem falou o caminho Já foi certo Vamos ver aqui agora Galera Carburado Não tem nada de injetado Aqui não Vocês tá ligado Aqui o bagulho É É ver o oito puro É raiz Não é Já regalou Já regulou O ponto Já tá regulado Aqui Bora hein Vambora Vambora Conta aí Um Dois Três Eu cato mais pneu Que vocês dois Mas depois Mano Esse carro aqui É muito solto Parece um Nossa É muito O quiabo na frigideira Tá ligado Com manteiga É tipo isso Olha isso Cuidado aí Que eu sou barbeiro Com ele Vambora Pelo amor de Deus Eu já tô passando Do Ford Aqui Mano Esse é o Camino Pega o velô Muito rápido Velô Ó o ponto aí Ó o ponto aí Tá no ponto Mano E tá descendo Pincada Eita mano Olha Eita Ó o Big Olhos Big Olhos Passando Putado Pegou o barco Quanto você está por hora Aí 349 Nossa senhora O cara nasceu Em mim Ai Vai Tive muito Fazer não Acabou iando pra trás Pra ver o Mutante Eu bato direto Pra trás Assim como um motorão Não pode iar pra trás Não galera Nesses rachos aqui Vambora Uai eu bati Eu bati o Mutanteiro Não pegou Como assim Mutante Não pegou não O cara nasceu em mim Parou o carro aqui quase Nossa velho Isso é louco É galera Tem nem muito o que fazer Big Olhos Levou uma Ford Ford Levou uma É o Camino Levou outra E o Mutanteiro Mutanteiro Tá difícil Controlar ali A joia mano O bagulho tá louco Aqui Parece a minha Vizinha na boca De banguela Dançando Você é doido Mutanteiro Nossa Quer trocar os pneus Vamos lá mano Não não Vamos assim Troca lá pô Troca lá o pneu Não vai Danada Vamos meter o louco Tem certeza Eu acho que Se trocar o pneu lá Dá uma melhorada Tá com o pneu de corrida Não? Tá com o pneu de rua Tá com o pneu de rua Bora Não dá nada Não Vambora Eu acho que é o de rua Não sei não Nem Não troca lá Troca lá pô Troca lá Não Pra gente ver Como é que vai ficar Que tá muito esquisito Galera Mutanteiro vai lá Trocar Colocar os pneus Pra gente ver Aqui já volta E aí Esfreguei Suavidade Na quebrada Cai pra dentro de mim Fiz que é piscina Tiozão Ô minha rota Eu sou nota velha Da frente aí Meu irmão É galerinha Mutanteiro Já chegou aqui Só já tava trocando As farpas Que eu e o pretão Ali Do Zói Tá ligado Daquele modelo Vambora né mano Vambora aí Que eu tô quente Com o pneu novo Galera Agora sim Vambora Pode contar aí Mutante Daquele jeito É no 3 hein galera Um Dois Três Aê Agora até saiu antes Ó O pneu já deu outros Já deu outros 500 Ali no bagulho Vambora 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 Agora é Bicho louco Eita mano Olha o bicho vindo moleque É louco Ai Os caras tão na cena Do nada Eita 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 Vamos fazer a última Vamos fazer a última Voltando Voltando hein Vamos fazer a última Voltando pra mim ver Pô mano Eu dei vacilo ali agora O NPC Deu uma spawnada Deu pau Na árvore Olha lá Olha isso aqui Olha Mas cheguei Cheguei Ganhei Tá andando bem Tá andando bem Tá andando legal Só tá meio ruim pra virar Mas tá bom Tá bom Só demorou Então galera Foi uma minha Uma do zói Uma do mutante Agora é a nega Tá ligado Como é a nega Quem vai levar é o pai Ah pronto Ô meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Você tá ligado Que elas gostam Elas gostam de mim também Pode colocar aí galera Pode colocar nos comentários Big zóia Big zóia Pode colocar aqui A mutante atropela Tiozão Pode colocar Hashtag mutante atropela Hashtag microsoft É o caminho Tiozão Vamos que vamos Tá até chovendo Começou a chover Vambora Quem será que leva galera Deixa suas apostas Vambora É agora Um Dois Três E a catada de pneu Na chuva Foi violenta É louco Essa miséria Já canta no seco Aí chove Aí chove Pra melhorar Mas lindo corre Eita mano Vem que eu tô quente agora Vambora Eu tô embalado Aqui do lado Tão segura que o pai tá pegando É fogo Nossa senhora Tô do ladinho Tô do ladinho Tão segura que ele não fica batendo Aí jogando o carro Nossa mano Fui eu e o mutante Por meio da arte do macho Fui do Todd Vambora Tá junto? Eita Agora o mutante rodou Não mano É galera Nós voltamos aqui Deu um take Tá ligado Vocês viram a boleira Que deu ali Que eu tive que postar Do mesmo jeito que tava Foi muito forte Mas vambora Agora vai Um Dois Três Os carros são Sai igual hein Quase Sai mano É depois que joga a segunda A terceira Que começa a desenvoltura Já arranca de segunda Já arranca de segunda? Não Deu arranca de primeira Não vai Deu arranca de primeira Também Só que antes da arrancada Eu já dei uma rezada Aqui umas 4, 5 vezes Pra pilotar esse carro Tá difícil Pelo amor de Deus Passei 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 350 aqui mano Estourando hein É agora tiozão Cadê? Cadê os mano? Tudo atrás Colado no vácuo É agora Não posso esbarrar não mano Não buzina não Não buzina não Não buzina não Porque o bicho Tá difícil de segurar mano Ó você vê os camaradas Buzinando mano Faz o ar com o barraco Ó Tô por fora Tô na direita No cantinho Tá passando os dois mano Como assim véi? Ai Bati no cara Nasceu Ó o zóio mano O zóio tá andando muito véi Não Tá cortando aqui também Só que Como eu peguei Vá que eu sei Ó Você tava colado nele O mutante tava colado nele E eu colado no mutante Meu amigo Meu carro pegou uma pressão Pegou um vácuo Zangado Galera mano Que isso véi Foi um racha muito top O Ford levou Tá ligado Com o zóio Eu achei que Mano passou o mutante De um lado O zóio do outro Que eu não entendi Foi nada Mas foi top Galera Se você tiver falado É o Camino Ford aí Foram muito representados Aí o mutante Também A mala do mutante Também foi muito bem representada Depois que trocou o pneu Né mutante Virou outro carro Né mano Com certeza É isso aí E o intuito disso aqui Mano é a gente brincar A gente zoar E testar os carros Beleza Lembrando que o canal do mutante E o canal do galho E o canal do zóio Tá na descrição Beleza mano Corre lá e fala Que veio pelo careca Demorou E tamo junto Rapaziada Manda um salve aí mano Pra rapaziada Valeu galera Tamo junto hein É nóis É isso aí mano Mano eu vou ficando por aqui nessa Deixem nos comentários Os próximos carros Que a gente pode fazer Que a gente vai tá aí fazendo Beleza Fiquem com Deus E até a próxima Falou Tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau, tchau.